Imagina que você está fazendo a reserva num restaurante nos Estados Unidos e o funcionário pergunta seu nome. Mas, por mais que você repita devagarinho, ele não entende. O jeito é soletrar. Esqueceu o alfabeto inglês? Calma! Hoje, vamos te salvar dessas situações constrangedoras. Além de aprender a pronunciar as letras direitinho, você vai memorizá-las através de palavras que são comuns no seu dia a dia. Então, vamos lá? Para entrar num ritmo acelerado, vamos começar a nossa lista com Rock and Roll, ACDC. Esse é o nome de uma banda de rock da década de 70, que faz sucesso até hoje. A é EI em inglês. Vamos repetir? EI. Agora B. B é B em inglês. E para lembrar, BFF. A sigla para Best Friend Forever, que significa Melhor Amigo Para Sempre. E os adolescentes adoram usar. Repete comigo. BFF. Voltando lá para o ACDC, de quebra, aprendemos também a letra C. C em inglês e D em inglês. Vamos repetir? A sigla para o ACDC. Espera! Acabei de lembrar que não encaminhei aquele e-mail importante que minha amiga pediu. Devia ter feito isso ontem. Tá aí! E-mail. Em inglês. E-mail. Não dá pra esquecer esse, né? F é F em inglês. Lembre-se do BFF. Para a letra G, vamos chamar uma equipe ousada que promete nos proteger contra a organização cobra. É isso aí! Agora, é a vez do H, que é como se diz H em inglês. Para lembrar disso, a dica é HBO. Isso mesmo! HBO. Lá tem séries super legais. Você pode até aprender inglês enquanto se diverte com elas. E que tal falarmos do iPhone? Essa é uma das invenções mais importantes de Steve Jobs. E é o sonho de consumo de muitos brasileiros. Pronunciamos assim, iPhone. Porque I é I em inglês. Mais uma vez, I. E essa tenho certeza que você também sabe. J é J em inglês. É só lembrar de DJ. Falando em DJ, lembrei do Alok, um dos DJs brasileiros que está entre os melhores do mundo. E como uma coisa lembra a outra, a Alok me fez lembrar da expressão OK. Todo mundo fala o K direitinho. K em inglês se diz K. Vamos repetir K. L é L em inglês. No Brasil, nós falamos L. Mas você sabia que os portugueses falam como em inglês? Vamos repetir L. E depois do L, vamos para o sofá dar uma olhada na programação da MTV. É isso aí! Repete comigo essas três letras. MTV. M é M, ok? Na sequência, vem o N, que em inglês se diz N. E como não lembrar da NBA? Mesmo quem não é muito de esporte e não sabe nada de basquete, sabe do que estamos falando. Não sei se você sabe, mas quase 20 jogadores brasileiros já participaram de jogos da maior liga de basquete do mundo. Pois é! Mas voltando à NBA, agora você não tem desculpas para não dizer tudo direitinho. Vamos lá? N é N. B é B. E A é A. Tudo junto, NBA. Em seguida, temos o O e depois o P, o que me faz lembrar do PMO. PMO é o escritório de projetos ou profissional que trabalha no departamento de projetos de uma empresa. P é P, M é M e O é O. E agora a mais música, que é para essa letra também ficar no ouvido. Beyoncé todo mundo conhece, mas qual é o estilo musical? Um deles é o R&B. Vamos repetir? Enquanto o símbolo do comercial a gente diz AND, tudo junto fica R&B. Chegamos na letra S. Para não esquecer da sua pronúncia, vamos lembrar da série sobre investigações criminais. Depois do S, vamos para a letra T. Essa nós já vimos. É só lembrar da MTV. M é M. T é T. E antes mesmo do U, vamos ver a letra V, que é V em inglês. E que tal pegar um cineminha? Escolha uma sessão no UCI mais perto de você. Ouviu bem? UCI. O U é U. E o C e o I você já sabe. Vamos repetir? UCI. A gente sabe que os brasileiros dizem WWE. Mas se um dia você sonhar em ver a Luta Livre ao vivo, vai ter que pedir bilhetes para WWE. Isso mesmo. Porque o W é W. Essa é para os fãs dos super-heróis das histórias em quadrinhos. X-Men. Isso mesmo. X é X em inglês. Chegamos quase no fim. Temos aqui uma música que toca muito nos eventos esportivos. Você pode não saber o nome do grupo, mas com certeza já cantou um pedacinho do refrão de YMCA, da banda Village People. E assim de quebra, você já sabe dizer quatro letras direitinho. Lembrando que Y é o Y em inglês. Agora, vamos para a última letra do alfabeto com Jay-Z, o rapper bilionário e também marido de Beyoncé. Z é Z em inglês. Repete comigo. Z. Que tal agora fazer o alfabeto todo de uma vez? Vamos lá? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Chegou a hora do nosso spelling game! Vamos soletrar algumas palavras, mas atenção! Antes de repetir, igualzinho a mim, você vai escrever o que eu disser num papel. Quero ver se você consegue entender quais são as palavras. Primeira palavra. C. C. R. 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 U. S. H. Se você entendeu bem, a primeira palavra é brush. Soletra comigo. C. R. U. S. H. Segunda palavra. J. E. A. N. S. A segunda palavra é jeans. Soletra comigo. J. E. A. N. S. Quero ver se você acerta essa. R. A. 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 E a terceira palavra é... Rap. Acertou? Soletra comigo. R. A. P. Quarta palavra. W. I. F. I. E a quarta palavra é... Wi-Fi. Foi difícil? Soletra comigo. W. I. F. I. Vamos à quinta e última palavra. B. I. K. I. E a palavra é... Bike. Soletra comigo. B. I. K. I. Espero que você tenha gostado. E aprendido, finalmente, como soletrar em inglês. Continue por aí, assistindo os vídeos do Toda Matéria. I.